A mulher de 59 anos foi presa pela polícia civil na rodoviária de Cascavel. Após uma investigação, a polícia descobriu que ela foi de táxi até lá e pegaria um ônibus para o Mato Grosso. Ela foi encaminhada para a delegacia daquele município e deverá ser transferida a Francisco Beltrão. A mulher, que não teve o nome divulgado, é suspeita de ter ateado fogo em uma residência aqui no sudoeste. O incêndio foi no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Beltrão, na manhã da quinta-feira. O morador da casa foi quem chamou os bombeiros. O imóvel ficou parcialmente destruído. No local foi encontrado um machado e sinais de que o incêndio foi criminoso. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Pelo que foi apurado, a mulher teria provocado o incêndio como uma forma de vingança aos ex-patrões. Ela foi ouvida, o procedimento todo foi realizado. Inclusive, ela relatou em seu interrogatório que havia uma certa animosidade com seus antigos patrões e que, por isso, teria sido uma forma de vingança, uma retaliação à conduta que ela teria recebido deles. Acredito que foi uma resposta sébere por parte da polícia civil, tanto de Francisco Beltrão quanto de Cascavel, para que a gente conseguisse trazer esse resultado proveitoso, pelo menos, e esse esclarecimento para a população de um crime que chamou bastante atenção e teve bastante repercussão aqui na nossa região. Obrigado.